Pra quem me segue aqui no Instagram, viu que na minha casa tem um pé de jabuticaba. Eu colhi algumas jabuticabas e hoje eu vou fazer a geleia. Eu adaptei a minha receita mais ou menos assim. Pra cada um litro de suco de jabuticaba, eu coloco 250 gramas de açúcar. Eu vou triturar essa jabuticaba toda no liquidificador, só com um pouquinho de água pra ela girar. E vou triturar e depois já jogo na panela coada. Aproximadamente um litro de jabuticaba, um pouquinho mais. E eu vou acrescentar só um pouquinho de água. Porque eu não vou triturar muito. Eu vou girar por pouco tempo essa jabuticaba aqui. Como se eu tivesse apenas pulsado pra ela apenas girar e quebrar a casca. Apenas isso. Eu vou usar essa peneira grossa pra coar jabuticaba. Porque eu não quero perder a polpa dela que vai poder cair nessa peneira que é mais grossa. Olha só, eu apertei bastante e ficou só essa estrutura aqui, ó, da jabuticaba. Então, aqui eu tenho dois litros de suco de jabuticaba coado grosseiramente. Pode ver que tem até alguns pedacinhos da casca na jabuticaba. Isso tudo vai se dissolver aqui, vai derreter. O importante é que você não triture toda a semente. Porque senão fica umas películas brancas que é a parte da semente que fica triturada. Agora eu vou acrescentar açúcar. Normalmente pede pra colocar pra cada litro de jabuticaba 500 gramas de açúcar. Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer com metade. Pra cada litro de suco eu vou colocar 250 gramas. No caso, sim. São dois litros de suco. Então eu vou colocar duas xícaras ou 500 gramas. E o diferencial dessa geleia hoje vai ser que eu vou fazer com xilitol. Eu vou usar essa açúcar. A geleia ficou com essa aparência. Agora eu baixei o fogo e vou esperar ela dar o ponto. O ponto é quando essa cauda não sai contínua da concha. Ela cai em camadas. Aqui está a geleia de jabuticaba pronta. Esse é o ponto. O ponto é esse. Você retira e ao derramar ela vai cair em camadas. Ela já esfriou. Olha como ela está. Olha como ela está.